O acidente ocorreu às 7h15 da manhã na rodovia PR-280, próximo ao trevo de entrada à cidade de Vitorino. A batida envolveu dois caminhões que transportavam ração, uma caminhonete e um carro. O primeiro caminhão reduziu a velocidade no trecho e foi atingido por essa Hilux de Pato Branco. A Hilux, por sua vez, foi atingida por outro caminhão, que também acabou atingido por este Vectra, também com placas de Pato Branco. O acidente deixou apenas danos materiais dos veículos, já que ninguém se feriu.